Galera, o pior pesadelo na vida de um polidor profissional é repintura. Fazer aquele processo de lixamento, água, sujeira e etc, etc, etc. A gente já sabe disso. Bom, negócio seguinte, abreviando aí a conversa. A Vonix lançou três boinas pra fazer todo esse processo de lixamento pra economizar tempo e dar acabamento. Essa é a promessa do fabricante. Agora, será que realmente cumpre com o que promete? Bom, comprei, tá aqui, tá na mão. Aqui ó, R$54,99 lá na Carax Parts. Tem cupom de desconto, aproveita, chama lá o pessoal. Usa o cupom SNOW pra obter o seu desconto, tá? Pessoal acha que eu ganho o produto? Tá aqui ó, comprado, nota fiscal na mão. Quem quiser, é só me chamar que eu mostro a nota fiscal. Bom, enfim, a promessa dos caras é essa. Eu vou pegar um carro com casca de laranja excessiva e você vai usar o composto de polimento, passar com a rotativa, ok? Bom lembrar isso aí, rotativa. E ele vai te entregar a superfície praticamente pronta. Só bastando você fazer o acabamento. Então, vamos ver se é verdade. Tô com o carro aqui, repintura, pintura oxidada também. E precisa fazer um trabalho ali de alisamento, vamos dizer assim, da pintura. Então, bora ver se essas boinas são boas mesmo, tá? Aqui eu tenho a boina de corte pesado, corte médio e a de corte leve. Eu chamo de lustro, mas eu chamo de corte leve. Como eu não conheço ainda o produto, eu vou começar pela intermediária, ok? Essa aqui é de refino veludo azul. Não é caneta azul, veludo azul. E a gente vai usar, inclusive, o composto V-Cut da Vonix, que é o que eles usam lá na propaganda do produto. Então, vamos ver se realmente é boa. Pessoal, eu vou abrir aqui a boina, tá? A embalagem, ó. É um veludo, tá? É diferente da jeans. É um veludinho. Ela tem um furo no meio, mas não transpassa. Eu acho que isso aqui devia ser furado para não acumular produto aqui no meio. Enfim, tá? Essa é uma dica que eu deixo para o fabricante aí. Bem montada a boina. Já dá para ver com velcro de qualidade. Acho legal sempre vir a referência do que é a boina aqui. Tem fabricante que não faz e, às vezes, a gente acaba se perdendo, tá? Ela equivale aqui, ó, pessoal, a uma lixa R$ 2.500. Se você pegar as outras, por exemplo, a mais agressiva, olha aqui, ó. Referente a uma lixa R$ 1.500, ok? Essa outra aqui, ó. Referente a uma boina de lustro, tá? Uma finish pad, né? Uma finalização, ok? Então fica explicado aí, para quem for perguntar, vão usar o V-Cut, igual eles usam lá na propaganda da Avonics, tá? Vou pegar a de veludo, que é referente a R$ 2.500, porque eu não conheço a superfície, não conheço o equipamento, né? A boina, para a gente ver. Se eu achar que deve ser mais agressivo, eu venho com a lixa, com a boina mais agressiva. A boina mais agressiva. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti